Tu não precisa investir todo o dinheiro que tu tem na bolsa. Na verdade, eu nem te aconselho a fazer isso. Por quê? Porque cada investimento tem a sua função. A Magar, que é justamente a máquina, que é a carteira de investimentos de um investidor sempre em alta, para ela estar bem configurada, ela precisa também de investimentos em renda fixa. Eu preciso definir a minha alocação. O que é isso? A minha alocação. Quanto por cento eu vou investir em cada tipo de investimento? Quanto por cento em ações? Quanto por cento em fundos imobiliários? Quanto por cento em títulos públicos? Quanto por cento em dólar, ouro? E pronto. Assim eu tenho formado a minha Magar. Então, eu vou determinar uma quantidade de dinheiro que eu vou investir na bolsa. Como que tu pode fazer? Tanto faz, tá? Eu vou te dizer sinceramente. Tanto faz, a depender do método que tu utiliza, a depender do método por meio do qual tu investe, tanto vai fazer tu investir tudo o que tu tinha definido na bolsa. Exemplo. Definir que eu queria investir 10 mil reais. Vai lá e investe os 10. Ou, se tu quiser, ir colocar o pé na água. Poxa, eu tenho 50 mil reais. Eu decidi que eu queria investir 10 mil na bolsa, mas eu não conheço esse universo. Tudo bem, eu tenho conhecimento agora. Eu tô estudando. Eu tenho um método claro. Mesmo assim, isso pra mim é um mundo novo. Eu prefiro ir mais devagar. Tu pode. Então, tu pode fazer as duas coisas, tá? Tanto que eu tenho alunos que, com perfil, que vão direto, já investem todo o dinheiro. E tem outros alunos com perfil de não. Eu tenho mais pra investir na bolsa, mas eu vou começar com isso aqui, que é bem pouco dinheiro pra mim. Então, eu vou experimentar, depois eu vou investindo mais e tá tudo bem.